Você está curtindo o Bonde de Noventa! Moro num lugar sinistro, você vai ficar bolado Moro no areal, areal do Vale Encantado Lá o bicho pega mesmo, toda semana tem um Um copo estirado, morto com bala dum-dum Tem maconha embolado, sem falada branca pura Os malucos fomem cheiro e viajam na loucura Playboy aqui dentro treme, acredite no que eu digo Somos campo minado, uma área de perigo Se liga sai voado, nosso comando é antigo Somos campo minado, uma área de perigo Nosso bonde é sinistro, cheio de disposição Nem qualquer baile sacode pra tremer os alemão Suamos no Rio Branco, na Império Futebol Se tentar bater de frente, o vale te passa o cerão Pode vir galera unida e com seu bonde formado O varedão vira cascalho na mão do vale encantado Do corredor sequestramos, espancamos até a morte E se sair com vida amigo, aproveite e está com sorte Porque o vale encantado, dono do poder eterno O bairro amaldiçoado, renascido do inferno Somos a pura maldade, o terror, a maldição Afogamos o diabo no seu próprio caldeirão Eu me apresento, eu sou charuto E eu sou MC Bruninho, bairro vale encantado É 100% sinistro, se liga sai voado Nosso comando é antigo Somos campo minado, uma área de perigo Se liga sai voado, nos bailes somos antigos Se tenta invadir o vale, te toca no tiro Aí mané, pega a fita É o bonde de 90 Bonde de 90 Cada minuto que passa eu me sinto contente De ter amizade de tipo diferente Daqui eu não saio, pois tenho insegurança Na saída do bairro, eu vou andar de ambulância Por causa de caras que tem rivalidade Gente fora dos bares e na minha cidade Pois aqui em cima eu me sinto seguro Eu tenho os meus pais, meus amigos e tudo Mulher para mim não faço muita questão Um dia acharei a do meu coração E lá de cima do morro eu posso escutar O pancadão detonando até acabar E lá de cima do morro eu posso escutar O pancadão detonando e eu vou me acabar Confesso que no meu morro é meio ruim Por causa de droga, tem armamentos aqui Graças a Deus deixei essa vida de ladrão Gosto mais de estudar e ouvir um pancadão Hoje eu sou um vidácio com a força de um trator Sou humilde e puro, moreno do justor Antes de sair eu faço a minha oração Que Deus me proteja de qualquer maldição E lá de cima do morro eu posso escutar O pancadão detonando e eu vou me acabar É, 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 eu vou me acabar Bonde de noventa Bonde de noventa Bonde de noventa Foi calado a voz de um eterno sonhador Um homem forte e lutador Que amava a vida Bonde de noventa Traição Não é o destino de ninguém Lutava tanto para fazer o bem Cinco em gestos, momentos de amor Até crianças de mãos dadas Dizendo assim Ninguém merece ser traído assim Lembranças dele nunca vão ter fim Eu digo Saudades temos ontário Filho Por você temos muito carinho Saiba nunca estará sozinho Fé em Deus Eu digo Saudades temos ontário Filho Por você temos muito carinho Saiba nunca estará sozinho Infelizmente Era o fim de um sonho eterno Um homem forte, amigo e sincero Justiça claro Todos nós teremos Amigo ontário Juro nunca vamos te esquecer Você se for mas tenho o que dizer Tudo que fez quero agradecer Mas quem foi É que levou sua vida em vão Que teve peito Não teve coração Agora cante Na voz da canção Aí mané Pega a vida É o bom de 90 Eu tenho que fazer uma coisa tão séria Um homem humilde que tinha várias ideias Não desejava o mal a ninguém Foi só você Que fazia algo diferente Que ajudava tantos pobres e carentes Um sonho lindo acabou de repente Fui Saudades temos ontário Filho Por você temos muito carinho Saiba nunca estará sozinho Fui Deus Saudades temos ontário Filho Por você temos muito carinho Saiba nunca estará sozinho Você está curtindo o bonde de noventa? Eu sou do morro, sou da favela, e todo dia para santa eu assisto. Eu sou do morro, sou da favela, e todo dia para santa eu acendo uma vela. Eu canto agora, só pra declarar, de duas áreas nobres onde muitos não querem morar. Bonde de noventa? E sem ter piedade, dizem que morre favela é a escória da humanidade. Mas eu não digo isso, declaro-lhe a verdade. Pra morar numa favela tem que ter dignidade, porque aqui, amigos, lutamos pra valer. Aprendemos a ser gente e a sobreviver, mas eu sou da favela e com satisfação. Pois tenho humildade e muito amor no coração. Também não sou playboy, nato todo mundo bem, mas se é funkeiro, branco ou preto, vem no embalo desse trem. Eu sou do morro, sou da favela, e todo dia para santa eu acendo uma vela. Os funkeiros da nação, mas só para que o mundo veja com amor. Os morros e favelas e descubra o seu valor. Mas vendo a massa funk no salão zoar, meu coração delira até começo a chorar. Porque meus amigos, somos todos irmãos, nos olhemos com carinho e sem discriminação. Alô massa funkeira, preste atenção, quero ver fraternidade dentro e fora do salão. É com muito prazer que eu me despeço aqui. Sou do comando do funk, cdfmc, eu quero ver. Eu sou do morro, sou da favela, e todo dia para santa eu acendo uma vela. Eu sou do morro, sou da favela, e todo dia para santa eu acendo uma vela. Aí mané, pega a fita, é o bonde de noventa. Bonde de noventa Quero ver só o baile assim ó, quando te vejo, me enlouquece. Quando te beijo, me sinto a criança. Se eu fosse Deus, eu te daria todo o céu. Não sou do morro, sou do morro, sou do morro. Um cara simples que se apaixonou. Quero ver o baile todo lindada. Você está curtindo o bonde de noventa. Lindada Lindada É quem é quem? É o MC do Charme que te fascina. Na imensidão do azul do mar. Vou navegando. Me encantei com o seu sorriso. Menina linda que me conquistou. É tão gostoso. É bom demais. Amor gostoso como a gente faz. Eu só espero. Eu só espero. Quero ver a paz em mim. Bonde de noventa Bonde de noventa Bonde de noventa Bonde de noventa Lindada É quem? É o MC do Charme que te fascina. Quando te vejo A cada dia Me encho de esperança Se fosse Deus Como não sou amores Um cara simples que se apaixonou E fica louco sem perder Vai lá ninja Bonde de noventa Bonde de noventa Quero ver se a galera sabe na capela Então assim ó Quando te vejo Muita boca Me enlouquece Tua boca Quando te vejo Visita criança A cada dia Me encho de esperança Se eu fosse Deus Eu te daria Estou do céu Como não sou Estou meu Eu Um cara simples que se apaixonou E fica louco DJ Lindada Você está curtindo Bonde de noventa Lindada Lindada É nóis É o MC do Charme Que te fascina Linda 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 Menina Linda Linda É É o MC do Charme DJ Bonde de noventa Bonde de noventa Bonde de noventa Bonde de noventa Eu quero as montagens a mais linda Bonde de noventa Onde eu sei que é DJ ou me diga Que o ai renasceu Que o ai renasceu Que o ai renasceu Porque quando o queijo cai É muito maneiro Se for ladeira abaixo Desce a renca dos mineiros Bonde de noventa DJ sangue bom da fé Leite pra mim só com café Quero ouvir Vamos lá Quero ouvir Vamos lá Tem mineiro no baile Não sei Eu acho Mas se quiser saber Rola um queijo morra abaixo Tem mineiro no baile Tem mineiro no baile Eu não sei Eu acho Mas se quiser saber Rola um queijo morra abaixo Como um caruru Aquela jeca um vatapá Oh gente Moço Tu não tenta me retar Já sou um baiano retado pra danar Mandioca e Pim Com peixe apimentado Eu como sim Pra arder Enfim Vatapá com Mangunzar Com dendê vou encarar Vou trepar no pé Pra arrancar O coco pra eu tomar Porque Olha eu sou baiano Sou arretado Você está curtindo O bonde de 90 E caro qualquer um Não, não é mentira Venho da Bahia Moço Sou criado em Salvador Borboletinha Borboletinha Tá na cozinha Que fumava Adão Era é cheirador A raiz Veio do macaco Acredite se quiser Quero saber quem foi safado Que soltou pra um chimpanzé Ou 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 A land, sweet baby We know you felt me crazy When someone sees patient Be kindly livrada from you We so far, baby, please Numa roda de malucos Eu te conheci Você acendeu um filo E ofereceu pra mim Hoje estou enviciado, amor Já não tomo nem café Só cheiro cola, ló, ló Tipo os picolé de vez em quando Porque eu te amo E quero Você sempre aqui Minha vida é dar umas bolas E o colega vai trazer Três papel pra mim Chá de trombetas nunca mais Não, não, nunca mais Chá de trombetas nunca mais Não, não, nunca mais Aí, mané, pega a fita É o bonde de 90 Bondi de 90 Bondi de 90